O setor da pesca no país está se preparando para o primeiro encontro nacional da pesca amadora que vai acontecer aqui em Brasília nos dias 1º e 2º de setembro. Vai discutir o Programa Nacional de Desenvolvimento da Pesca Amadora, um importante segmento do setor que pode ser bem mais expressivo no Brasil. Sobre esse assunto eu converso com o ministro da Pesca, Altemir Gregolim. Tudo bem, ministro? Tudo bem, tudo bem. É hora de estimular a pesca amadora no país. É, exatamente este é o objetivo do encontro. Nós assumimos essa competência, o Ministério da Pesca e Cultura assumiu essa competência no momento que ele foi criado no ano passado. E nós passamos então a nos responsabilizar também pelas políticas de desenvolvimento dessa atividade. Reunimos as entidades no início de agosto, discutimos uma estratégia para que a gente pudesse, de fato, discutir as políticas e conjuntamente decidimos fazer esse encontro no dia 1º e 2º de setembro com representação das entidades de todo o Brasil. Neste período é importante a gente destacar que nós estamos realizando encontros regionais e nesses encontros as entidades estão escolhendo seus delegados que participarão então no encontro em setembro, que vai exatamente ser um encontro representativo do setor, um encontro inédito, nas palavras das próprias entidades. Algumas delas aguardavam esse encontro há duas décadas e, portanto, terão a oportunidade de ter efetivamente políticas que possam impulsionar uma atividade que economicamente é muito importante para o país. O Ministério está vendo esse encontro como uma possibilidade de ficar mais próximo daqueles que efetivamente vivem e trabalham na pesca amadora de uma forma ainda não muito elaborada, justamente porque faltam aí as políticas públicas. Mas, quando se faz esses encontros regionais, onde se define quem são esses delegados, define-se também as temáticas que vão ser discutidas nesse encontro ou o Ministério já trouxe essas temáticas prontas? Os temas foram discutidos com as entidades nesta reunião no início de agosto. Já acordamos, portanto, os encontros regionais já estão acontecendo com a discussão prévia sobre esses temas, que basicamente vai tratar do ordenamento das atividades, as políticas de fomento, como, por exemplo, as entidades reivindicam uma linha de crédito para a pesca amadora, que hoje nós não temos. Discute um programa de formação profissional para os pescadores, para os guias de pesca e mesmo para outros segmentos que vendem, por exemplo, comercializam equipamentos, o setor hoteleiro, uma política de formação profissional. Então, são alguns temas, como também as regras de pesca, nós temos algumas espécies que são importantes e que merecem uma atenção especial sobre o período de defeso, sobre as regras do pesca e solte, que algumas regiões existem, outras não, algumas pescarias existem e outras também não. Então, na verdade, são basicamente três grandes temas. As políticas de ordenamento, ou seja, das regras de captura, de fiscalização e monitoramento, as políticas de fomento, que envolvem crédito e formação profissional e as políticas também de pesquisa, que é um tema também que os pescadores reivindicam, ou seja, informações, que é uma área que a gente tem muito pouca informação e é preciso organizar isso também. E a área de exploração no país é muito grande? É muito grande, o Brasil tem um potencial fantástico, porque onde existe a pesca amadora também traz o turista e, portanto, movimenta o comércio, movimenta o setor hoteleiro, movimenta todo um segmento de venda de equipamentos. Então, movimenta toda a economia de uma região. E é possível combinar isso com a pesca artesanal em algumas regiões, ou seja, potencializar também este segmento e combinar com outras atividades, inclusive da agricultura. A perspectiva de investimento no setor, o Ministério tem uma noção de quanto é possível esse setor voltado para a pesca amadora trazer de representatividade para o país em questão de volume de negócios? Nós não temos ainda muitos dados a esse respeito. De algumas regiões, sim. Por exemplo, a região amazônica. São pelo menos 10 mil turistas por ano na região amazônica só em função da pesca amadora. Inclusive turistas dos Estados Unidos, turistas europeus, turistas de outros países asiáticos. Porque os do Brasil nem sempre, às vezes, sabem que tem essa opção. Nem sempre estão contabilizados. Nós temos no nosso cadastro 200 mil pescadores amadores que têm carteirinha. Mas a gente sabe que tem muito mais pescando. Então, nós queremos também regularizar a situação de muitos que desenvolvem atividade, mas que ainda não aparecem na estatística. Então, é um volume de pessoas envolvidas bastante grande. Alguns falam em 2 milhões, outros em 10 milhões. Outros em 30 milhões, que eu considero um exagero, mas mostra que tem uma dimensão bastante grande. E nós queremos, a partir desse encontro, também trabalhar com o IBGE para que se desenvolva uma estatística para que a gente conheça mais profundamente o que representa o setor economicamente e socialmente. Como que o Ministério tem atuado em relação a esse mapeamento? Para se definir mesmo algum... Porque, independentemente de ser ainda uma pesca amadora, já tem alguns grupos, algumas entidades que, por si só, se formam e se organizam. E daí pode ser o ponto de partida para que outros entrem nesse mesmo sistema de uma forma já ordenada dentro desse método que o senhor quer, que o senhor está dizendo, de regulamentar essa profissão. Mas o Ministério já fez um mapeamento, por exemplo, das regiões onde a pesca amadora tem um potencial mais forte, onde ela pode ser melhor explorada, onde ainda está muito incipiente o trabalho feito em relação à pesca amadora do Brasil? Temos. Nós fizemos um mapeamento, identificamos as organizações, as entidades de pescadores amadores em todas as regiões, que são elas que nós convidamos agora para as reuniões regionais. E mapeamos também, identificamos as regiões onde a atividade é mais forte e onde tem maior potencial também. A região amazônica, sem dúvida nenhuma, é uma das regiões principais. Nós temos a região de rios como o rio Paraná, o rio Araguaia, o Pantanal também desenvolve essa atividade. Algumas regiões têm conflito, inclusive, com pescadores amadores. Nós queremos reunir as duas categorias para discutir regras que sejam de consenso. O São Francisco, a área marítima também tem um potencial muito grande. Ou seja, são algumas regiões que nós já mapeamos que são fortes e que têm uma mídia também forte envolvida nessa atividade. Ministro, para a gente encerrar, o que sai desse encontro? A perspectiva de sair daí já um documento, um projeto, uma proposta, o que sai desse encontro? Já sai um plano para os próximos quatro anos, pelo menos até 2014, 2015, com as principais ações para desenvolver essa atividade. Então, as reuniões que estão ocorrendo na região já estão partindo de um documento base e, a partir desse documento, nós queremos, nesses dois dias de encontro, chegar ao final com um plano de desenvolvimento, um diagnóstico e, principalmente, ações, metas e responsáveis pelas ações para que a gente possa consolidar essa atividade como uma atividade importante no país. O senhor disse que uma das propostas que o próprio setor traz é a questão da demanda por recursos, que é a questão de abertura de crédito. Realmente, nesse setor, o Ministério já buscou alguma iniciativa em relação a isso? Já houve alguma negociação? Há uma discussão? Ou não? Essa discussão vai surgir a partir do momento em que se define esse programa, esse encontro? Nós começamos já esse debate, mas o encontro é que vai formatar melhor isso. Mas nós já estamos discutindo com o setor financeiro, por exemplo, uma linha específica de crédito para isso, que tem particularidades muito grandes. É diferente da pesca profissional, que nós já temos, por exemplo, o Pronaf, o Pronaf Mais Alimentos. Nós temos linha para pesca industrial, que também tem as suas características. Temos linhas de crédito para aquicultura, que é cultivo, e que tem, dependendo da espécie, tu pode pagar em um ano, um ano e meio, ou seis meses. Então, nós estamos exatamente numa fase de identificar as características da pesca amadora para, a partir disso, definir que características tem a linha de crédito. Que juros, que prazos, porque ela tem características específicas. Mas nós queremos, até o final deste ano, já ter uma linha específica, formatada e, possivelmente, criada para esse segmento. Obrigada, ministro, pela participação na NBR Entrevista. Obrigado. Bom, eu conversei com o ministro da Pesca, Altermir Grigolin, sobre o primeiro encontro de pesca amadora no Brasil e a importância desse segmento para o país. Se você quiser saber mais, acesse www.mpa.gov.br. E, se quiser rever essa e outras entrevistas, www.youtube.com.br TVNBR. Por hora é só. Obrigada pela companhia e continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal.